Olha, a gente está aqui com ele, um grande líder comunitário, o Sandro, e que vai receber uma homenagem. Hoje, a segunda edição de Vozes que se destacam, um projeto que foi iniciado por Sulibus. Sábio Lovato, ele que deu a ideia, mas que eu, o meu deputado estadual, mas que fui vereadora de Salvador e reconheço a importância das vozes do povo, que são as lideranças comunitárias, que estão homenageando. Hoje, a segunda edição, tem o apoio da Bahia Cruz, com a presença do vereador Geraldo Júnior, que está presidindo a Câmara Municipal de Salvador e, daqui a pouco, o nosso presidente Nelson Leandro. Importante visibilizar o trabalho que fazem as lideranças que estão nos bairros periféricos, que estão nas povoadas das grandes cidades, das pequenas cidades, cuidando das pessoas, dedicando suas vidas para cuidar das pessoas. A gente está aqui disciplinando, vão ganhar troféu, só que dois serão homenageados. Parabéns a vocês dois, parabéns pelo trabalho. E isso é mais um estímulo para eles seguirem trabalhando. Um trabalho voluntário, despretencioso, hercúleo, indo para lá e para cá. A gente precisa reconhecer. Eu sou deputada e isso aqui são deputados e vereadores sem mandato. Não precisam de mandato para estar trabalhando pelo povo. E a gente tem que, democraticamente, homenagear. Muito obrigado, deputada Fabíola. Muito obrigado, Asconveve, Sérgio Santos. Eu fico muito bem. Sérgio, parabéns. E você, parabéns também pelo seu trabalho, Sérgio. Sérgio. E parabéns, daqui a pouco, vão estar recebendo homenagem também da gente. Valeu! E eu, na minha, deu aqui, rádio suburbana.nés. Vamos juntos.